Boa noite a todos. Declaro oficialmente e aberta a 16ª Sessão Ordinária desta Casa Legislativa nos termos do regimento interno desta Casa e da Lei Orgânica do Município. Agradeço a presença dos senhores, colegas vereadores, todos que nos seguem através das redes sociais e peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes. Antônio Orlando Pereira de Araújo, Eletizania Nunes Dantas, Gibanilson dos Santos Oliveira, Gilvão Dantas de Mendonça, Juscelino Cassiano da Costa, José de Souza Santos, Lorena da Silva Costa, Manuel José dos Santos, Sebastião Hugo Dantas. Feita a inscrição dos senhores vereadores, quero neste momento que fique registrada a presença de todos os parlamentares desta Casa nesta 16ª Sessão Ordinária e peço que coloque em votação, estamos à ata da 15ª Sessão Ordinária para que os senhores vereadores dê o seu voto. Se estiverem todos de acordo, permaneçam como estejam. É aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Ofício de número 101, barra 2019. Excelentíssimo senhor prefeito. Venho através do presente ofício de forma respeitosa e cordial solicitar a desobstrução das ruas localizadas no conjunto habitacional Raimundo Barreto, sabendo que as mesmas foram obstruídas por construções privadas ou bloqueadas por meio fio, no propósito doloso de impedir a passagem de veículos automotores como em fotos em anexo. Solicita no prazo de 30 dias a desobstrução daquelas vias sob pena de representação junto ao Ministério Público do Estado da Paraíba em face da Prefeitura Municipal de Nova Palmeira. Vereador Sebastião Hugo Dantas. Requerimento de número 065, barra 2019, solicita a esta casa moção de aplausos ao Padre Tobias Gleriston Diniz, vereador Manuel José dos Santos. Requerimento de número 066, barra 2019, solicita a esta casa título de cidadão nova palmeirense ao senhor Marinaldo Alves de Souza, vereador Antônio Orlando Pereira de Araújo. Requerimento de número 067, barra 2019, solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria de Educação, uma impressora para servir à Escola Irã Coelho Dantas, vereador Juscelino Cassiano da Costa. Requerimento de número 068, barra 2019, solicita a mesa diretora desta casa legislativa, título de cidadão a Rubens Germano Costa, deputado estadual, vereador Gilvan Dantas de Mendonça. Requerimento de número 069, barra 2019, solicita a mesa diretora desta casa legislativa, moção de aplausos a Rubens Germano Costa, deputado estadual, vereador Gilvan Dantas de Mendonça. Requerimento de número 070, barra 2019, solicita ao Poder Executivo, a construção de um mata-burro na estrada do sítio Barreiras. Vereador Antônio Orlando Pereira de Araújo. Requerimento de número 071, barra 2019, solicita a mesa diretora desta casa legislativa, título de cidadão ao professor Wagner Tavares Vasconcelo. Vereador Sebastião Hugo Dantas. Requerimento de número 072, solicita a mesa diretora desta casa legislativa, solicita a mesa diretora desta casa legislativa, título de cidadão ao doutor José Márcio Vasconcelos Souto, vereador Sebastião Hugo Dantas. Requerimento de número 073, barra 2019, solicita a mesa diretora desta casa legislativa, abertura de uma porta para dar acesso à entrada ao plenário e o anexo da cantina e banheiro. Vereador Gilvanilso dos Santos Oliveira. Requerimento de número 074, barra 2019, solicita ao Poder Executivo o pagamento de insalubridade aos profissionais da UBS, Francisco Bezerra de Medeiros. Vereador Gilvanilso dos Santos Oliveira. Requerimento de número 075, barra 2019, solicita ao Poder Executivo a disponibilização de um espaço para a destinação de uma feira de gado, vereadora Lorena da Silva Costa. Requerimento de número 076, barra 2019, solicita à mesa diretora desta casa legislativa a aquisição de 10 tablets para o uso de todos os vereadores, vereador Gilvanilso dos Santos Oliveira. Requerimento de número 077, barra 2019, solicita ao Poder Executivo Municipal que destina-se o valor integral do recurso correspondente à sessão onerosa de forma exclusiva para o Instituto de Previdência de Nova Palmeira, IPSEMP. Vereadores José de Souza Santos, Gilvanilso dos Santos Oliveira, Juscelino Cassiano da Costa, Sebastião Hugo Dantas, Antônio Orlando Pereira de Araújo e Eletizânia Nune Dantas. Requerimento de número 078, barra 2019, solicita ao Poder Executivo Municipal a providência de providência acerca do acervo documental administrativo deste município, disponibilizando um local salubre, acessível a toda a população e com a presença de um servidor para auxiliar toda e qualquer pessoa que tenha interesse no acesso de documentos. Vereador Gilvanilso dos Santos Oliveira. Ato de promulgação de número 01, barra 2019, emenda, promulgada a lei municipal de número 302, barra 2019, antes, sanção, taxa, conforme disposto no artigo 56, inciso 8, da lei orgânica municipal e das outras providências. Presidente da Câmara, José de Souza Santos. Projeto de lei de número 014, barra 2019, institui a semana do bebê no município de Nova Palmeira, estado da Paraíba e das outras providências. Está sendo apresentado, é do Poder Executivo. E o projeto de lei de número 01, não, 015, barra 2019, institui o calendário de eventos oficiais de município de Nova Palmeira e semana municipal da juventude e das outras providências. Peço ao secretário que faça a leitura do ato de promulgação número 01, do projeto que tramitou nesta casa, que foi encaminhada ao Executivo e o Executivo, em decurso de prazo, faz com que esta casa promulgue. Então, peço ao secretário que faça a leitura deste ato de promulgação. O ato de promulgação de número 01, barra 2019, emenda promulgada a lei municipal de número 32, barra 2019, ante sanção tácida, conforme disposto no artigo 56 do inciso 8 da lei orgânica municipal e da outras providências. O presidente da Câmara de Nova Palmeira, na uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação, em especial a lei orgânica municipal e o regime interno desta casa legislativa, considerando que foram aprovados por esta casa legislativa, o projeto de lei de número 05, barra 2019, de autoria dos vereadores de Banilson dos Santos Oliveira e Lorena da Silva Costa. Considerando que ocorreu a sanção tácida do supracitado projeto de lei nos termos do artigo 56 do inciso 1, é antes o silêncio do prefeito de Nova Palmeira, considerando que nos termos do inciso 8 do artigo 56 da lei orgânica do município de Nova Palmeira, compete ao presidente da Câmara promulgar as leis que foram alvo de sanção tácida. Resolve, o artigo 1º fica promulgada a lei municipal de número 302, barra 2019, com as seguintes redações. Em relação, lei de número 302, barra 2019, dispõe sobre instituir a semana de conscientização de proteção dos direitos dos animais e na cidade de Nova Palmeira e das outras providências. Após as discussões das matérias, será votado o projeto de lei número 06, de iniciativa da vereadora Lorena da Silva Costa. Peço ao secretário que faça a leitura do referido projeto. Projeto de lei de número 06, barra 2019, dispõe sobre... Fica instituído o dia municipal do Bioma Catinga de Nova Palmeira, para a IBA a ser comemorada atualmente no dia 28 de abril e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o dia municipal do Bioma Catinga de Nova Palmeira, PB, a ser comemorado anualmente no dia 28 de abril, devendo fazer parte do calendário oficial de comemorações do município de Nova Palmeira, PB. Lida das matérias, a partir deste momento, os senhores vereadores terão até 5 minutos para discussão das matérias. Iniciando pelo vereador Manoel de Zuzza. Senhor presidente, colega vereadores, vereadora Lorena e Lana, Boa noite a todos, a todos que estão nos assistindo agora pelas redes sociais. Meu guardião, boa noite. Trazendo aqui as matérias que hoje nós temos muitas, tem muitas matérias hoje, e eu trouxe aqui a questão da moção de aplausos ao senhor Padre Tobias, para que para essa casa aqui é uma honra muito grande, porque não só é Padre Tobias, que está recebendo moção de aplausos, tem títulos de cidadãos aqui, também para diversas pessoas, como está dizendo aqui, tem Marinaldo Alves, tem Rubens Germando, que é Bubi Germando, tem o professor Wagner, doutor José Márcio, e isso é uma honra, é a gente estar aqui apresentando essas pessoas, que a gente está sendo presenteado por essa casa, títulos de cidadãos, moção de aplausos, todos são merecedores, e é por isso que nós estamos aqui com muito orgulho, para que isso seja válido para todas essas pessoas. E falando aqui do meu moção de aplausos, tem para nosso Padre Tobias, porque tem desenvolvido belos trabalhos aqui, evangelização de grupo de estudantes, de escola da fé, criando os corais, é o coral Estrela da Guia, coral Menino de Jesus, criando também um grupo do SCC, da qual eu faço parte de um grupo do SCC, resgatando também um grupo do SCC, que já tinha sido outras vezes aqui, e estava sem ser resgatado, e o Padre Tobias chegou e resgatou, isso para a gente é uma honra, é um prazer a gente ver esse grupo se renovando, ter o pastoral da criança, Então, isso é fruto de um trabalho, um trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente pela questão evangelização, isso é muito bacana, isso é muito gratificante. Dizer assim, a questão do Padre Tobias, eu sempre costumo dizer, Elana, quando a gente tinha o prazer de conversar com o Pastor Carlos, eu dizia ao Pastor Carlos, como eu digo ao Padre Tobias, além dele ser o grande pastor da gente, ele é um amigo, um conselheiro, é um professor, e ensina muito a gente, e graças a Deus, sempre o Padre Tobias vem sendo essa pessoa, então aqui eu quero deixar os meus agradecimentos a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado. Convido o vereador Gil para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Em nome dos senhores vereadores e vereadoras, saldo o nosso funcionário aqui dessa casa, que está aqui, os internautas, saldo, doutor Eriegri, doutora Cristina, doutora Raíssa, e os demais, que estão ouvindo a gente. Bom, falando dos requerimentos, como o nosso amigo Manel disse, acho que é de grande importância, não é, Manel? os títulos de cidadão, né, de aplauso, a essas pessoas que vêm contribuindo, que vêm fazendo um trabalho ao nosso município, né, ao deputado Bubba Germano, ao Padre Tobias, e aos demais pessoas, que não só o Manel, como nós vereadores, colocamos nessa casa, e vimos que é umas pessoas que têm feito e têm trazido uns trabalhos, né, benefício para o nosso município, né, como eu coloquei também de Cida Ramos, também que ela faz um bom trabalho, vem trazendo muito benefício para o nosso município, bom, eu vou falar um pouco dos meus requerimentos, né, vou falar a questão da gratificação dos profissionais da OBS, né, vendo que, assim, eu acho que, quando os profissionais trabalham, né, na área da saúde, e que têm contato com sangue, né, eu acho que, mais que correto, ele ser, e ter uma gratificação, né, que coisa, presidente, que não está acontecendo, não sei porquê, tem pessoas que estão recebendo, e outras pessoas que não estão recebendo, mas aí, desde já, já solicito, né, que o senhor prefeito veja, né, veja por igual, a todos os funcionários daquela, a OBS, que eu acho que é o correto, tratamento por igual, não tratar por diferença, porque acho que ali, naquela casa, todo mundo trabalha, e vem fazendo um belíssimo trabalho, né, também solicitei ao poder, né, o senhor prefeito, a recuperação, né, do, da sede, que está, há essas documentação, documentação essas, não tem sede, mas aí, tá, tá, pode olhar, que eu pedi a Juninho, para apresentar, dos documentos, porque assim, os funcionários, o que acontece, a preocupação, Juscelino, você que é funcionário público, você vem trabalhando, um exemplo, você foi efetivo agora, quer dizer, com 35 anos, você vai se aposentar como? se lá o, o local, o espaço, que tem aqueles documentos, não está lá mais, que aí eu peço ao senhor prefeito, que possa rever, e fazer, essa recuperação, dos dados, dos funcionários, para poder, ficar no arquivo, bem organizado, para quando chegar um dia, das pessoas se aposentar, ter como se aposentar, né, é, fiz a solicitação também, a questão do estabele, porque acho que de grande importância, para nós vereadores, né, amigo Juvan, para assim, a gente não está precisando usar essas, as folhas, nem tanto também, com o nosso assessor, dessa casa, Juninho, está digitando, que automaticamente, já vai, todas as matérias, até para o nosso secretário, né, Orlando, que acho que vai servir muito, de muita utilidade, e assim, acho que todos os requerimentos, que é passado, que é colocado nessa casa, acho que é de grande importância, né, quem ganha é o município, quem ganha é o povo, só que assim, eu fico triste, quando nós solicitamos, nós colocamos, né, o requerimento, requerimento esse, que eu coloquei, juntamente com a vereadora, da base do governo, ou do governo, não, da base do senhor prefeito, né, o dia dos animais, né, isso, vereadora Lorena, e aí, mais uma vez, o senhor prefeito, não respondeu, passou do prazo, e aí, graças a Deus, o presidente José de Souza, se acionou, e aí, vereadora Lorena, não tem como, vai ter o dia dos animais, né, coisa que isso, o senhor prefeito, era para ter assinado, né, aprovado, não sei qual o motivo, a justificativa, que eu espero que ele justifique, né, só que assim, eu fico triste, foi com uma questão, das 30 horas, das enfermeiras, que nós solicitamos, né, perante esses, esses vereadores, só teve dois vereadores, que não votou, não sei qual foi o motivo, que não quis votar, né, mas aí eu entendo, é do lado do prefeito, né, tem que fazer o que o prefeito manda, infelizmente, mas nós, como seis vereadores, nós não somos assim, né, como oposição, e assim, acho que, como os projetos, o vereador Orlando botou, né, requerimento, como o Juscelino, tinha uma questão do instituto também, juntamente, eu, Lana, Zé de Souza, Tião, Orlando, né, acho que a gente vê a, a necessidade, né, do instituto de previdência, né, que possa, o senhor prefeito, rever essa situação. Boa noite, muito obrigado, e até a próxima. Com a palavra, vereador Givão, não vai fazer uso da palavra, vereadora Lorena também, vereador Orlando, terá até cinco minutos, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Elana, vereadora Lorena, e a todos aqui presentes, falar aqui um pouco, de um, dos requerimentos, né, de todos os requerimentos, de grande importância, é, o requerimento de número 066, é, de minha autoria, título de cidadão ao senhor Marinaldo Alves, conhecido por Marinaldo Tamanduá, é, nada mais justo, porque esse cidadão, desde 1985, que ele reside, aqui no município de Norro Palmeira, onde já foi, presidente de associação, presidente de, de, da associação dos idosos, é, associação do Tamanduá, e assim, é uma pessoa mais do que merecedora, de receber esse título de cidadão, é, outro, requerimento, de minha autoria, de número 070, barra 2019, a construção de um mataburro, no sítio Barreiras, é, onde o transporte escolar, transito por aquela localidade, é, passa duas vezes, é, no dia, onde, é, assim, perde muito tempo, no momento vai abrir um colchete, fechar um colchete, se tivesse um mataburro, seria bem mais viável, perdia muitas vezes, chega atrasado, por tantos colchete e porteira, que tem para abrir, onde também já foi solicitado, é, numa, desde o início do ano, é, lá na Pedra Branca, que é três porteiras, onde o transporte escolar, passa, é, quatro vezes, por aquela localidade, quero aqui pedir, encarecidamente, a gestão, que olhe com bons olhos, e vejo essas questões aí, que isso é, assim, viabilizava muito, é a questão do transporte escolar, perdia menos tempo, e o outro requerimento, é, o número, 077, barra 2019, que é de autoria, é, de mim, a Zé de Souza, Gil, Juscelino, Tião, e Lana, que é o recurso, que está para entrar aí, nos municípios, né, que esse recurso, em torno de quase um milhão, né, que se vier, e for para o Instituto, que vai resolver uma parte, né, do problema do, do Instituto do nosso município, onde sabemos que, é, o Instituto se encontra, é, um estado meio de calamidade, e esse dinheiro, ia fazer muito, a diferença, é, no Instituto do nosso município. Pelo que eu estou sabendo, esse dinheiro, não pode ser destinado, para pagamento, tem que ser, na parte de infraestrutura, saúde, essas coisas, até onde eu sei, sabe, se não pode ser, tipo, pagar 10 terceiros, tipo, pagar alguma, uma dívida, ele não é destinado, para esse lado. só para contribuir, também assim, é, ele pode reduzir, os déficits, do seu regimento, previdenciário, é, de preferência, para a previdência, pagar parcelamentos, de débito, e com investimento, realmente, não se pode pagar folha, mas assim, é de preferência, já vem rubricado, para investir, no Instituto de Previdência, um dos das rúbricas, né, Instituto de Previdência, parcelamento e investimento. Como já tem alguns municípios, que vão colocar na Previdência, né, no caixa da Previdência. Eu, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Tião. Senhor presidente, José de Souza, Menos da Mesa, Gil e Orlando, Vereadora Lana e Lorena, novos colegas vereadores, funcionários aqui presentes, internautas que nos acompanham, através das redes sociais, muito boa noite. dizer que, com muita satisfação e prazer, que apresento esse Instituto de Cidadania, para o professor Márcio, José Márcio de Vasconcelos Souto, que é conhecido, que está aqui no município de Nova Palmeira, há bastante tempo, casado com, Tereza Lizier de Medeiros, filha de Baso e de Maria, construiu família, é professor de arte no nosso Antônio Coelho Dantas, que tem despertado muito a questão artística nos nossos jovens, tem feito trabalho excelente, é um apaixonado pela música, apesar de ter sido formado em odontologia, mas também formado em música, então é uma excelente pessoa, um cidadão íntegro, e que a gente fica feliz, quando pode homenagear esses filhos, não é que não é de Nova Palmeira, mas que adotou a nossa cidade, como a sua cidade, para construir a sua família, para viver e contribuir com nossa sociedade. Também, igualmente falando, muitas vezes, o professor Wagner Tavares Vasconcelo, que também de Pedra Lavrada, que não vota em Nova Palmeira, porque seja bem, deixar bem claro, a gente para reconhecer, e para dar um título de cidadania ao cidadão, não precisa agradar a família, e que tenha muito voto, mas é necessário, que reconheça o trabalho e a importância que ele tem na educação do nosso município. O professor Wagner, desde 2012, tem dado sua contribuição nesse município, que tem sido sempre destaque naquela escola. Pois não, Lorena? Sim, Tião, também tenho que lembrar dessa fala que você fez de professor Wagner, foi meu professor, e o pai dele contribuiu por muitos anos aqui. O pai dele era enfermeiro. Ah, eu só esqueci o nome do pai dele. Didarte? Dinarte. Ele é filho de Dinarte, onde por muitos anos, Dinarte prestou o seu serviço aqui. Agradeço aí, mais um dado que eu não sabia, né, o enfermeiro Dinarte era quase como médico aqui no município, né, e trabalhava segunda, sábado, domingo, todos os dias, praticamente, sempre estava à disposição para atender quem procurasse na unidade básica de saúde, né, então, o professor tem sido um destaque, tem sido digno de ser reconhecido, porque essa escola, os índices que a escola Antônio Coelho de Dantas conseguiu, não é fruto do acaso, não é fruto de uma equipe competente, que seja desde o auxiliar de serviço, da merendeira, até o mais alto cargo, incluindo todos os professores, né, então, anos, pós anos, é destaque nos índices de acompanhamento, né, então, a gente fica muito feliz nessa situação. Em relação, em relação à questão dos recursos que chega, que passa de 900 mil reais que o município de Nova Palmeira vai receber da sessão onerosa, a gente bota esse requerimento não no intuito de atrapalhar, mas no intuito de contribuir para o instituto, que é um instituto que não tem recurso, que o município, apesar de repassar todas as parcelas que tem com o instituto, faz todos os meses, mas ainda tem que complementar com aproximadamente 50 mil reais todos os meses para que os nossos inativos recebam seus salários. Então, se esse recurso chegar no instituto de previdência, o município vai deixar de repassar esses 50 mil reais todos os meses, aproximadamente, e vai folgar para que possa esse 50 mil que seria repassado se junte mais um pouco e se faça o parcelamento desses atrasados da gestão anterior. Então, ele não pode ser para pagar folha de pagamento, mas indiretamente acaba podendo ser feito isso. então, a gente é importante investimento? É sim, mas só se faz o investimento começa pela casa da gente. A gente só faz o investimento quando tem dinheiro sobrando. Quando a gente tem contas a pagar, primeiro se faz o dever de casa, se paga o que deve para depois pensar e investir. É importante o município ter investimento, mas é importante também reconhecer aqueles pais de família, aquelas mães de família, aquele servidor público que trabalhou durante um mês e deixou de receber o seu mês e o seu 13º salário. Então, é importante que o município quite a dívida com esses servidores que tanto se dedica pelo nosso município. Dizer também que os demais requerimentos aqui de nossos companheiros todos de importância e de merecido elogio. No mais, agradecer a atenção de todos e deixar um pouco aqui para o tema livre. Muito obrigado. Convido o vereador Juscelino para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Na pessoa do presidente José de Souza salve os colegas vereadores. Na pessoa de Eliane salve o pessoal da plenária. São poucos hoje. Estou sentindo falta. Quero aqui saudar nossos internautas, nas pessoas de Aguitonho, Naldo, Leta, Hermínia, Marlene, Fátima, Erenides, Seissa, Bia, Lúcia, Lúcia, Petico, Wilson, Pierre, Queira. A satisfação ter vocês nos acompanhando. Quero fazer aqui dois requerimentos verbais, um dando o título de cidadão noro-palmeirense ao famoso Ailton Chiquinha, Ailton Dubar, que ele já várias vezes vem pedindo que seja colocado, que ele nasceu, se eu não me engano, em sossego, se eu não me engano. Pareilhas, né? Não, tem que, eu acho que tem, de Ailton. Manda fazer a verificação. Estão dizendo que já tem aqui, mas isso está colocado, vou verificar depois nos arquivos e se não foi, o vereador Gilvan, que acho que colocou, já muito bem colocado. Ok. Não, é válido a sua, na verdade, eu também acho merecedor que é uma pessoa virada em parelhas nas antigas, só que, inclusive, aconteceu até uma certa, assim, informação errada para ele, porque, se for perguntar lá, ele disse, foi João que deu o título, mas quem deu o título de cidadão a ele foi eu. Só que, ele não veio receber. Entendi. Mas foi, nas casas aí, está anexado em alguma ata, não foi feita a sessão, para entregar, entendeu? Agora faz e a gente entrega. Não, é isso. Quero também fazer um requerimento verbal para aquisições das peças para a recuperação da catrepilha, que já faz quase quatro meses que ela está quebrada, e está causando um mal, um mal grande à população da zona rural, principalmente da região da Caatinga, Quero que faça, que eu estou fazendo esse requerimento verbal. Falando do requerimento 067, que é a aquisição de uma impressora para a escola Irã Coelho Dantas, que eu faço parte daquela, do conselho da escola, fizemos uma reunião essa semana, infelizmente, estão sem a impressora lá, durante uns dias, há alguns meses. A impressora que tem lá é muito fraca, e a gente queria que, porque sabemos que a importância é daquela escola para o nosso município. O requerimento 077, em conjunto com a bancada da oposição, que seja destinado aos 15% do reparto dos 10 bilhões e pouco, 10 bilhões da sessão honorosa do famoso PESAL, que seja destinado ao IPSEMP, porque sabemos, que nem o nobre vereador Tião falou, não é 50 mil reais que é tirado do FPM, é quase 60 mil que é repassado para o IPSEMP, tirado do FPM. A gente sabemos que, quando esse repasse, quando esses 15%, que é quase um milhão de reais, for repassado ao IPSEMP, vai dar uma folga, vai folgar bastante a folha de pagamento dos funcionários. É que nem o Tião falou, a gente só pode gastar fazendo os investimentos quando não devemos. Infelizmente, a Prefeitura tem esse déficit de dois meses, a gente se pudesse pagar, seria bom demais com esse dinheiro, mas já colocando no IPSEMP, era uma garantia para essas pessoas que estão aí e para nós também. falando dos títulos de cidadões, é nova palmeirense, na pessoa do padre Tobias, que é grande vendecedor, quero saudar todos os que vocês deram, dizer que é de grande importância, as pessoas que marcaram o nosso município. Fico feliz. Boa noite a todos. Convido a vereadora Elana para fazer uso da palavra. Boa noite a todos nossos colegas vereadores, a vereadora Lorena. Hoje, infelizmente, acho que as pessoas não sabiam o que era, não estão aqui, mas a internet, tem bastante gente nos assistindo, vou citar aqui alguns nomes. Bia Lima, lá em São Paulo, que não perde um. Rosana, Lúcia Macedo, Fátima Macedo, Dedé Macedo, Novinha, Rayane, Dida, lá do Posto de Pedra, Francisca, Cielma, Lain João Pessoa, Gesso Joíli, pela primeira vez estou vendo aqui meu afilhado nos assistir, Hermínia, Edith, Guia Lima, aqui são de algumas pessoas que estão nos assistindo, tem mais inúmeras pessoas, mas ficavam muitos nomes para dizer. Quero dizer assim, que todos os requerimentos são de suma importância. Às vezes, as pessoas até ignoram porque a gente coloca um quebra-mola, porque pede um mata-burro, mas a gente coloca quando a população nos procura e nos pede. Nós somos a voz do povo, somos o representante do povo. Então, todo o requerimento que a gente coloca aqui é de suma importância para a população que nos procura. Quero dizer que esse requerimento que a gente colocou, que até 10 milhões, mas 10 bilhões, não é milhões, é bilhões, mas é para o Brasil inteiro. No nosso município vai chegar a 932 mil, porque vai dividir por 5 mil e tantos municípios e no nosso município vai chegar a 932 mil. E assim, a gente colocou isso aqui para, quando a gente coloca, a gente pediu para ser destinado ao Instituto de Previdência, lógico que a gente sabe que o gestor é quem vai decidir, mas assim, já vem rubricado que pode ser usado para reduzir os déficits do seu regimento previdenciário, pagar parcelamento de débitos e com investimento. A gente sabe que não se pode pagar a folha. Mas, automaticamente, se pelo menos uma parte for para o Instituto, eu acredito que vai sobrar uma economia para o município, que a gente sabe que o Instituto sufoca o FPM porque se tira mais de 40 mil por mês, era 40 mil, não sei se aumentou, mas se esse dinheiro for para lá e vai deixar o FPM livre para fazer investimento no nosso município. Então, a gente já sabe que já vem rubricado, mas se colocar, seria de suma importância tanto para o Instituto como para o município. Esse requerimento de Gil, eu achei de suma importância disponibilizar um acervo para documentação, porque não é de agora, a gente sabe que esses documentos vêm se extraviando e vai terminar prejudicando pessoas tanto agora como no futuro para a sua aposentadoria, porque anos atrás não se contribuía com o NSS, mas as pessoas recebiam em folha. Então, quando a pessoa recebia em folha, assinava, mas com a perca de alguns documentos, teve enchente que molhou alguns documentos, porque ficava no almoço chorifado. Então, eu acho que precisa-se ter uma sala e precisa-se ter um acervo de documentos dentro do município para tantas pessoas agora como no futuro. Pode falar, Gil. Vereadora, e lembrando que tem esse espaço, essa sede que é a antiga Telpa, e eu estive lá essa semana, faz tristeza, o mato já tomou todinho a sede. As portas, você não tem como nem entrar. É, mas eu acho que ali também não seria nenhum local ideal. Seria ou na prefeitura, no departamento, ter uma sala própria para guardar esse acervo, porque esse documento vai servir tanto para as pessoas que já estão com 10, 15, 20 anos no futuro, como quem está para se aposentar agora. Eu vou dizer a você, vou começar por mim, eu comecei a trabalhar na prefeitura em 86, eu não contribuí com o NSS, mas um dia desse lá, Selly, no tempo que estava até procurava documento das pessoas, passou umas folhas com o meu nome, vai me servir, vai me ajudar. Entendeu? Então, assim, eu estou dando só um exemplo, que é de suma importância para todo mundo, quem já trabalhou, quem passou pela prefeitura, esse acervo é de suma importância, eu acho que ele tem que ser num local como a prefeitura, porque é lá onde as pessoas vão procurar seus documentos, se fazer uma sala, destinar uma sala para isso, deixar um funcionário responsável por essa documentação, até para catalogar, que eu acredito que eles estejam catalogados, separados, porque na gestão dizia, o Jair Uso fez isso, eu não sei lá dentro como está, que eu nunca visitei, mas eu acredito que pelo menos em caixas por ano devem estar. Esses títulos de cidadão, uma ação de aplausos que a gente está dando, é de suma importância, a gente tem Wagner e Márcio, dois professores que já contribuíram para o nosso município, continua contribuindo, o deputado Bubo Germano, Padre Trobias, chegou aqui e assim, fez uma mudança, o Manel falou muito bem quando disse que realmente ele trouxe as pessoas de volta para a igreja, o ECC, o grupo de jovens, o grupo das crianças, o coral das crianças é a coisa mais linda, então, ele resgatou muita coisa na nossa igreja católica, de suma importância, Marinaldo também da Verdura, uma pessoa que já tem uma história aqui dentro de Nova Palmeira, então, quando a gente está esse título de cidadão, a gente está querendo homenagear as pessoas que têm contribuído para o desenvolvimento, contribuído com a história de Nova Palmeira, porque o correto é a gente fazer isso, dar pessoas que têm história, também não é dar título de cidadão a qualquer pessoa, mas assim, todos esses títulos e dizer que o meu requerimento de quebra-mola que eu coloquei na rua Elisa Gomes, uma rua nova, e dizer assim, foi os próprios moradores que me pediram, não foi nem minha cunhada, foi alguns moradores que disseram que as motos, como a rua ficou larga, já passam em alta velocidade, que a gente sabe que infelizmente é assim. Pode falar, Lorena. Não, não, porque quando você fala a primeira vez eu até ri, porque uma pessoa me questionou e disse assim, vereador só coloca requerimento de quebra-mola? Eu disse, não, a gente tem projeto de requerimento e muitas vezes as pessoas só olham para a gente que a gente só coloca quebra-mola. Mas olha aí a quantidade de requerimentos e projetos de leis que a gente tem na nossa casa, e de quantas funções e de várias ideias que a gente tem de uma ligação com a população que vem até a gente. É verdade, é desse jeito mesmo, infelizmente as pessoas já são isso. que a gente só coloca quebra-mola. Se começar a assistir as sessões ou vir aqui, vai ver que nós, areadores, os novos, se preocupamos com a população e todo requerimento que a gente coloca é a pedido da população. Boa noite. Pessoal, colega Gil, para assumir os trabalhos, para que eu possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos, colegas vereadores, quero saudar também aos servidores desta casa, também a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu saúdo em nome de todas as mulheres por estarmos ainda no outubro rosa, virá aí o novembro azul, está próximo aí, com certeza iremos ter aqui também a palestra para falar sobre o assunto. E cumprimento, enfim, a todos que estão nos assistindo. E eu iniciar pela emoção de aplauso, que hoje nós estamos recebendo aqui através do requerimento do vereador, do colega vereador Manuel Dizuza, da sua importância, Manuel, assim como também nós fizemos para o padre Jair, que é de Nova Palmeira, que poderia ser título de cidadão, como ele já é palmeirense, nós, realmente, de minha autoria, de minha iniciativa, foi feito também e que, até para dizer a vocês, porque vem a expectativa das pessoas que estão recebendo os títulos de cidadão, como também, a emoção de aplauso, é que nós, a primeiro momento, seria para fazer essa solenidade este ano, mas como o ano já está se terminando, nós temos poucas sessões, que poderia ser também em um momento diferente das sessões, mas nós vamos deixar para o ano que vem, vamos continuar mais um ano aqui nesta casa, e aí a gente vai fazer exatamente a entrega dos títulos de cidadão, a entrega das moças, um de aplauso, como nós já falamos aqui sobre o padre Tobias, é de muita importância, como já bem disse aqui no seu requerimento, Manuel do Zúlio, o trabalho de padres Tobias, na evangelização, na, na, todas as faixas etárias, tanto da criança, como aos adultos, os jovens, então, nada mais do que a importância de contemplar com esse título de moção de aplauso ao padre Tobias, assim também como fizemos ao outro padre de Nova Palmeira, que está também fazendo os trabalhos lá para a região do Sul. com relação aos demais contemplados e que estão sendo homenageados, como é o deputado Buba, a deputada Cida Ramos, que na sessão anterior também nós tivemos, foi concedido um título de cidadão, pessoas realmente, a gente sabe que, como já foi dito por vocês, estou sendo apenas repetitivo aqui no assunto, mas também o reconhecimento daquilo que se faz pelo município, do serviço prestado, fala-se também aqui do título de cidadão ao nosso amigo Marinaldo, eu lembro de Marinaldo quando chegou aqui em Nova Palmeira, que ele foi o fundador da associação do Tamanduá, naquela época eu estava prefeito e auxiliei ele naqueles momentos que a gente fez aquela fundação. Então, a gente sabe que já vem de bastante tempo prestando os serviços, trabalhando em prol de Nova Palmeira, há também associação de idosos, de grande importância também, porque tem feito o seu trabalho, então nada mais justo, Orlando, do que o merecimento do título de cidadão ao nosso amigo Marinaldo hoje Marinaldo da Verdura, que já está. Pois é, então, com relação também aos títulos de cidadãos, ao professor Wagner, Wagner, filho do que já não está mais em memória, ao enfermeiro de Narte, de Narte, essa homenagem que poderia ter sido feita a ele, está sendo feita ao filho. Então, muito importante esse reconhecimento que está sendo dado, o Tião, ao professor Wagner. Professor, Dinarte foi também enfermeiro aqui na cidade, de Nova Palmeira, inclusive eu era prefeito na época, e ele fez um grande trabalho. Ele não era só o enfermeiro, naqueles anos se considerava o doutor, não tinha tanto o seguimento que nós temos hoje, que tem que ter o enfermeiro, tem que ter o médico. E sim, naquela época, sabia bastante o trabalho que ele fazia, a importância que ele fazia. Como também há o professor Márcio, professor Márcio, que também tem o seu, tem dado sua contribuição de grande importância na educação do nosso município. Por fim, também, como bem disse o vereador Tião, dá a nossa contribuição em falar sobre a questão dos recursos que está para o município de Nova Palmeira receber. Então, esses recursos, que se destina à previdência, à precatória esse investimento, não é assim, Alana, acho que você leu mais ou menos isso aí, não é isso? A nossa contribuição não é tentar engessar a administração e dizer, faça, transfira o dinheiro para o Instituto de Previdência. E sim, dentro dessa linha, a administração procurar o caminho mais viável e melhor que possa atender o município de Nova Palmeira. por mais, nós iremos falar no segundo expediente. Muito obrigado. Antes de darmos continuidade no segundo expediente, nós temos o projeto de lei da vereadora Lorena para que seja votado nesta casa e eu coloco desde já para votação em que projeto de lei número 06 que fica instituído o dia mundial do bioma Caatinga de Nova Palmeira a ser comemorado anualmente no dia 28 de abril de cada ano. Então, coloco em voto da votação. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estejam. Aprovado por unanimidade. Agora? A partir deste momento, damos início ao segundo expediente, convidando o vereador Manoel Desusa para fazer uso da palavra. Então, o Manoel não vai fazer uso da palavra, convido o vereador Gil. Boa noite a todos e a todas. Em nome dos vereadores e vereadoras, saldo o nosso amigo Orlando. Em nome da plateia, saldo o amigo Ipinheiro e a esposa. E os internautas, saldo Maria Edith, Carmelita, Jansi, meu tio Adeus, que está vendo aí, Nilson, Sida, e quero parabenizar também, o dia do dentista, que foi essa semana, a Júlio Maciel, que é meu primo, a doutor Luiz, Calvalcante, Pâmela, a Alexandre Cavalho, esposa de Aline, doutor Tiago, e a todos os dentistas, que faz a saúde, o sorriso feliz das pessoas. Bom, sim, presidente, desde já, eu quero solicitar, perante a mesa, que possa convocar a vinda da secretária de saúde, Maria Vitória, Maíra, para fazer algum esclarecimento a essa casa, como secretária de saúde, desde já, solicito esse requerimento, em nome da mesa, dos senhores e senhoras vereadoras, para a solicitação dela, nessa casa. Bom, esses dias agora, eu estive, na secretaria de saúde, do nosso município, e assim, vou falar um pouco de saúde, saúde essa, que como sempre a gente fala, saúde essa, que não tem preço, e assim, eu fico até um pouco triste, quando a gente, procura a secretária de saúde, e a secretária de saúde, me responde, com essas palavras, eu não tenho a obrigação, de responder, nem de atender você, mas aí, eu digo a ela, ela não tem a obrigação não, ela tem o dever, de me atender, não só como usuário, do SUS, que eu sou, mas também como, vereador, dessa casa, desse município, vendo a necessidade do povo, minha preocupação é grande, esses dias agora, vou falar de exames, nós vereadores, a gente, sempre busca o melhor, para o nosso município, para o nosso povo, independente, que votou em Gil, que votou em Juscelino, que votou em Tião, ou em Lorena, ou em Gilvan mesmo, eleitou mesmo em Gilvan, já chegou para mim, pedindo um exame, exame esse, que é da competência do município, e aí, nós temos uma parceria, em João Pessoa, nós vereadores, os seis vereadores, do município de Nova Palmeira, eu, eu, Lana, Tião, Juscelino, Zé de Souza, Orlando, porque a gente vai atrás, e a gente vê a situação, eu sei que, em torno, durante esse, esse ano, eu, eu já consegui, umas 10 ressonâncias, uma excetomografia, para o nosso município, e aí, não impede, do município, pelo menos, dar o carro, para fazer a deslocação, do paciente, para aquela, João Pessoa, para fazer um exame, só que aí, tive esses dias agora, até a própria paciente, ficou meio, triste, que a senhora secretária, eu acho que ela, deveria saber mais um pouco, da saúde, que nós, como vereador, a gente não estava, invadindo, a PPI, do município, que ela tanto fala, né, essa PPI, como ela fala, que eu fui bloqueado, perante, o secretário, né, de saúde, secretário, não, do consórcio, doutor Jailson, que ela tirou, né, pediu ao senhor Jailson, juntamente com o ex-secretário, para eu não fazer parte, nem, conseguir exame, para o povo, e aí, eu pergunto, quem é que tem que ir atrás, é, logicamente, é a secretária, a secretária, tem que correr atrás, mas aí, ela não está, correndo atrás, ela está sentada, naquela cadeira, de braço cruzado, e querendo prejudicar, a população, não só a população, como nós, vereadores, também, do município, né, porque quando a gente vai lá, cobrar, ver, a necessidade do povo, é porque a gente tem que, a realidade, o nosso município, veja só, eu fico triste, que a frota de carro, que tem aí, não precisava, botar vários pacientes, pacientes, esses, tudo bem, pacientes, esse, que vai fazer consulta, eu não digo, nem tanto, mas, pacientes, que vai fazer, quimioterapia, radioterapia, né, fazer, procedimento, procedimento esse, que precisa, de um certo cuidado, e aí, manda, numa van, com 12 pacientes, ou mais, que sai daqui, de 6 horas, vai chegar aqui, de 7 horas da noite, minha gente, é vida, é saúde, manda um carro pequeno, para fazer, esse deslocamento, com esses pacientes, quer dizer, um paciente, Zé de Souza, presidente, foi hoje, para Campina Grande, uma pessoa de 70 anos, fazer um procedimento, certo, fazer, colher o material, para fazer uma biópsia, que tem que ter, um maior cuidado, e o maior assento, para vir, de lá para cá, não, foi numa van, subir naquela escada, da van, que você sabe, o assento da van, não tem uma acomodação boa, para uma pessoa, de 70 anos, tudo bem, se fosse uma pessoa, de 40 anos, de 20 anos, tudo bem, aguentaria, não é vereador Juscelino, mas uma pessoa, de 70 anos, e aí, a secretária disse, que já tinha resolvido, dirigou o telefone, na minha cara, e disse, que eu não tinha a obrigação, de me atender não, minha gente, eu desde já, eu digo a você, e digo a secretária também, que eu também, o conselheiro de saúde, foi lá, a Tião, que eu solicitei para ele lá também, que isso a gente tem que tomar providência, porque quando a gente, nós vereadores, se preocupamos com o município, a gente quer o melhor para o povo, é como medicação, medicação controlada, que a secretária de saúde, diz que está dando, a uma pessoa, que tem dois aposentos, ela, dois aposentos, esse que não dá para nada, porque, ela paga uma Unimed, no valor de mil reais, já para não pedir, a secretaria, nenhum tipo de exame, ela paga, uma suplemento, suplemento esse, que é uma vida, que ela só pode comer, esse suplemento, só pode comer esse suplemento, e a medicação, que custa 600 reais, para ela, é caro, porque ela paga, paga a pessoa que cuida dela, ela paga a feira, fora as viagens que ela dá, com as filhas, e os filhos, para a Campina Grande, que eles nem pedem, a secretaria de saúde, e a própria família, foi lá na secretaria, a secretária, disse que estava, tudo resolvido, depois disse, que não dava o suplemento, minha gente, é vida, é uma senhora, que tem, 60 e poucos anos, com as 70 anos, e negando, 600 reais, é nada, aí vem falar, licitação, mas suplemento, essa alimentação, não precisa de licitação, é um caso extra, que tem a obrigação, o município, dá, o estado, pode dar, a medicação, de alta complexidade, certo, no valor, no valor, acima, que isso, o município, é para dar, como uma pessoa, lá do sítio, que faz um tratamento, mensal, que toma, três caixas de medicamento, foi pedir a ela, ela simplesmente, deu uma, e disse que não dava a outra, daqui a dois meses, que dava a outra, certo, e aí, pode ser, que isso é um tratamento, será que vai acontecer, o que aconteceu, há três anos atrás, que uma pessoa surtou, e matou o próprio pai, que isso, eu fazia parte da gestão, e eu briguei, com a secretária, porque era, para dar essa medicação, a esse paciente, e a gestão, dizia, não, vamos cortar, a gente não pode ter gasto, terminou acontecendo, uma situação pior, será que vai ter, só vai ter, noção, essa gestão, depois que tomar outras providências, que seja indo, para a promotoria, minha gente, eu fico triste, triste, que eu voltei, numa gestão, que eu pensava, que ia fazer a diferença, mas foi pior, quer dizer, o carro da saúde, foi no domingo agora, para a Campina Grande, foi preso, com os pacientes, que vergonha, teve que mandar, outro carro, para, levar os pacientes, para fazer a consulta, a consulta lá, aí, aí, como é que fica, desde já, eu peço, os senhores vereadores, dessa casa, até o vereador Gilvão, Mandela de Zusa, Lorena, que faz parte, dessa gestão, que veja, essa situação, converse com o gestor, regularize, esses carros, que estão, desemplacados, quando, o ônibus, também, os estudantes, que estão, tudo amarrados, a liga, vem na hora, acontecer uma coisa séria, como a caixão, da Kombi, que foi incendiada, tocado fogo, bem dizer, com próprios alunos, e aí, como é que fica, essa situação, no nosso município, será que vai deixar, acontecer, alguma coisa, pior, para depois, tomar providência, minha gente, eu estou aqui, porque, assim, peça a Deus, que nada de ruim, aconteça, nosso município, a nossa população, porque é muito triste, eu fico triste, uma mãe, eu digo a você, uma mãe, você tem uma mãe, e precisar de um medicamento, e a gestão não poder dar, porque não tem como, vem dizer, que a licitação, não está sem fazer, a licitação, só vai ser feita, em janeiro, para dar medicação, quer dizer, vai ser, outubro, novembro e dezembro, três meses, esse pessoal, vai ficar sem medicamento, controlado, do meu jeito, eu fico triste, primeiramente, eu quero, assim, pedir a Deus, aquele pai eterno, que sempre me ilumine, que sempre me ajude, que sempre dê força, para estar nessa casa aqui, defendendo, batalhando, pelo povo, e pode ter certeza, gente, e pode ter certeza, secretária, prefeito, eu não tenho medo não, eu vou à frente, eu vou para a guerra, e se for preciso, eu vou para o promotor, cobrar, exigir, como eu fui, né, e o promotor, viu que estava errado, e tirou o ex-secretário, Danilo Valentino, cunhado do prefeito, pode ter certeza, minha gente, foi o melhor para o porto fazendo, muito obrigado, agradeço a vocês, e peço mil desculpas, porque isso é um desabafo, porque, é triste, eu chegar numa secretaria, a secretária, mal me atender, e atender mal a população, os próprios pacientes, muito boa noite, muito obrigado. Convidar o, colega vereador Gilvan, para fazer o uso da palavra, que terá até 10 minutos, o colega vereador, minutinho só, que está fazendo aí, uma substituição de pilha, mas, o tempo, seu é normal. Palavra, Boa noite, acho que está, Oi, oi, fechou, não, não está funcionando, está baixa, é, o som está baixo, não está dando para, não se preocupe não, colega vereador, que vai dar tudo certo, né, você, tranquilo, que seu tempo, o relógio, o relógio está parado, está esperando a, a vez do colega vereador Gilvan, Pedir desculpa aos nossos internautas, que estão nos acompanhando neste momento, né, Manoel de Zouza, mas, isso é normal, acontece, Oi, oi, fica votado, colega vereador. Não, não estou, está falando aí? Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadora Lana, vereadora Lorena, é, eu, vim aqui, na verdade, eu não estou nem me sentindo muito bem, mas, mas, para falar assim, eu acredito que a gente tem de respeitar, é, o secretariado também, os vereadores também, tem de ser respeitados, que está certo, o trabalho da gente, é, fiscalizar, certo, agora, a questão, que eu estou, eu estou falando por mim, né, na verdade, não estava com pauta para, para vir falar nesse tema livre, a questão do, do, do vereador Gil, com a Ilha, fica uma coisa pessoal, entendeu? Quando se vai para o estado do pessoal, então fica difícil, né, porque, até onde eu sei, eu acho que a saúde de Nova Palmeira funciona, também, não é um primeiro mundo, né, inclusive, primeiro mundo não tem, não tem SUS, né, o Brasil é um dos países que tem o, o assistencialismo do SUS, tem muita, tem muita deficiência, tem, toda cidade tem, né, a gente vê, é, a saúde aí, como secretário mesmo, eu acho que, para você, encontrar um secretário, para ser secretário, de uma cidade como Nova Palmeira, com o tanto de problema que tem, é, é até difícil achar a pessoa que queira ser, né, a gente vê, na pessoa de Maíra, o que eu vejo, é uma dedicação, um estresse, também, do mundo, que é muita coisa, como antigamente, que o cara chegava ali, hoje em dia, as redes sociais, né, é, essa questão, de, você vê hoje, é, o WhatsApp, o WhatsApp foi cortado, para cinco mensagens, mas, uma notícia, ela tem a capacidade de chegar no Brasil, fechar o Brasil, dentro de cinco minutos, então, é, todo mundo sabe os seus direitos, né, eu acredito que a gente pode chegar na secretaria, tentar fazer um trabalho mais amigável, mas, se tornou uma coisa pessoal, eu acho que o povo não quer ouvir isso, não quer saber disso, porque, eu não vejo a saúde da Rua Palmeira, numa deficiência tão grande, como o vereador Gil vê, eu vejo que tem deficiência, sei que o trabalho da gente é fiscalizar, né, fiscalizar, cobrar, isso aí é um dever da gente, fazer uma ponte, entre o povo, a precisão do povo, a saúde, entre, entre a secretaria, entre a prefeitura, né, se conseguir, ressonância, isso aí, maravilhoso, tá, eu digo que, eu estou de plena, de acordo, o cara conseguir isso, pode falar, eu queria falar aqui, a questão do que, nosso colega passou aqui pra gente, é a questão dizendo que, a gente podia tomar as providências, a questão do carro, que é desemplacado, aquelas coisas, eu quero dizer assim, vereador, porque, no meu ponto de vista, aqui não existe vereador de prefeito, aqui não existe vereador, só de posição, eu acho que existe, vereadores do povo, a mesma questão que eu posso cobrar, você pode cobrar, os direitos de nós são iguais, é, eu sempre, eu sempre trabalho dessa maneira, é, nós cobramos, da mesma maneira que você cobra, você pode ter certeza, é, as pessoas nos procuram, da mesma maneira que procuram vocês, pode ter certeza disso, e nós cobramos, agora, se eles não fazem, o problema é de quem não faz, agora, que nós cobramos, nós cobramos, porque essa casa, é, a gente tem o maior respeito, um pelo outro, aqui nessa casa, é, realmente, e nós trabalhamos em pró, ao nosso município, é, eu queria deixar aqui bem claro, que nós se preocupamos, sim, nós cobramos, sim, agora, se não faz, a gente não pode, forçar a fazer, não é verdade? A gente apenas, pede para fazer, o que está errado, nós vemos, da mesma maneira que vocês veem, pode ter certeza, nós cobramos, do mesmo jeito, mas, cabe ao gestor, é, assumir, a responsabilidade, daquilo que nós cobramos, que está prejudicando a população, obrigado, Gilberto. Obrigado, obrigado, bem lá, olha, a gente vê, Nova Palmeira, hoje, eu, como conhecedor da cidade, nasci, me criei por aqui, Manel, todos que, aqui estão, a quantidade de gente, de fora, que está morando em Nova Palmeira, e a maioria, é pela saúde, tem gente que vem de Nova Floresta, tem gente que vem de Campina Grande, eu só vejo a gente, aí, pela Aspenstantane, vieram morar em Nova Palmeira, porque está tendo um atendimento melhor, só que, tem falhas, só que, a partir do momento, que você se tornou, uma pirra, uma pirra pessoal, eu acho que, não, não, não consegue, produzir, mesmo que você esteja fazendo o seu trabalho, só que, criou uma situação, de, de, pé de guerra, é isso que eu quero, só falar, beleza? Mas, pode falar a sua parte, pode falar, beleza, tá bom. Obrigado, e até, com a oportunidade. a vereadora Lorena, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, em nome da mesa, saldo, a vereadora Lana, e assim, pegando um pouquinho da deixa, do que Gilvan, e o que Manaus usa, complementou ali, realmente, a gente cobra, é algo que eu sempre disse, desde o dia que eu chegar aqui, que não existe vereador de oposição em gestão, eu acho que é de orgulho para mim, quando eu atendo um eleitor, mesmo como já foi falado, pessoas que nem votaram em mim, mas a gente está aqui para cobrar, e como eu já tinha falado antes, muita gente me questiona, vereador, é só para colocar requerimento em quebra-molas? Não, gente, a gente está cobrando, a gente faz no todo, quando a gente traz um projeto de lei, um requerimento para essa casa, é porque a gente é uma ponte da população, e do que a população necessita, e algo que é muito delicado, que sempre me toca, é quando as pessoas dizem que eu sou, é a vereadora que só fala de bicho, é um ponto meu, eu gosto, é um amor, que eu já deixei claro, que é um amor que eu tenho por eles, e a população deveria entender, da conscientização, porque animais soltos na rua, é saúde, é zoonoses, eu como uma técnica de veterinária, eu estudei, eu sei, e até no momento, quando a gente fala de animais, eu não só falo animais de pequenos portes, eu falo de animais de grandes portes, porque até a carne que a gente compra, quando ela não é fiscalizada pelo veterinário, quem vai arcar com a doença somos nós, somos nós que vamos ficando doentes, então, através disso, até um projeto de lei, que eu tenho com o vereador Gil, onde a gente institui o dia 4 de outubro, como o dia da conscientização dos animais, é nesse sentido, não é no momento que eu só vou ver castração, para animais de pequeno porto, não, a gente pode conseguir veterinário, que atenda a população da zona rural, que a, pode falar Gilvan. Obrigado Lorena, essa questão que você falou de castração, como assim, a sua parte assim, do lado dos animais, eu acredito, tem que ser assim, feito uma campanha, porque ultimamente, veio o veterinário, e não teve, não teve praticamente nenhuma castração, não é? Foi, porque não tinha, o pessoal não se interessou em... É porque na época, se eu não me engano, foi na época de Zinho, não teve essa conscientização, então, acabou que ninguém foi para as ruas, pegar os animais mesmo. Quer falar Gil? Pode falar. Vereador, assim, só uma deixezinha aí, no tempo de Zinho, eu não fazia partagestão não, porque tinha saído, mas, quando o doutor Valdir, veio fazer, ele fez uma campanha, e foi feita a castração, tá? A vereadora Lana, que sabe, não é vereadora? E foi até na antiga creche, que hoje é a Secretaria de Agricultura, e foi feito esse trabalho, entendeu? E assim, vereadora, eu parabenizo você, como vereadora e como minha prima, que vem fazendo um trabalho, um trabalho ex-correto, certo? Que assim, você ama os animais, e é a defessora dos animais, está de parabéns, viu? Obrigada, Gil. Então, voltando, então, nesse sentido, quando a gente colocou o projeto, é que eu digo, a gente não vai só trabalhar com pequenos portes, que é gato, cachorro, animais que estão soltos na rua, mas, no momento que o projeto que a gente vê, que a gente vai conseguir parcerias com outros veterinários, a gente pode atender a população da zona rural, como também tem um requerimento meu aqui, da feira de gato, porque eu já prestei bastante atenção, que o pessoal, quando vem da zona rural, estava comercializando os animais aqui, de frente à janel, aqui de frente ao campo. Então, quando a gente olha, a gente se atenta, eu acho que, tipo, Juscelino, Orlando, que são pessoas da zona rural, sabe a delicadeza que tem, de todo esse processo. Mas, eu espero que as pessoas não me vejam, só como vereadora, eu vou defender o povo, eu vou defender um todo, então, quando eu venho defender com um projeto, um requerimento, eu acho que eu estou querendo bem. Eu jamais viria nesta casa, fazer algo de errado. E, outra coisa também que eu gosto, é a natureza, todo mundo sabe que eu sou uma campista, sou uma trilheira, então, que hoje foi até votado, o meu projeto de lei, que fica instituído anualmente, onde a gente vai comemorar o dia 28 de abril, o dia do Bioma Caatinga, que é outra delicadeza que a gente tem, a gente vem enfrentando uma seca, que só Deus na causa, não é mais, onde esse projeto que eu estou apresentando, vai ser em parceria com o grupo, Rastro e Pegada, até onde o amigo Juscelino também participa, onde Juscelino participa, onde a gente vai terminar os cursos, a gente sempre vai trabalhar naquela parte de conscientizar a população, que quando a gente ensina, que é o que eu sempre vou levar para mim, que conhecimento é algo que ninguém tira de você, porque até a roupa, um bem material que a gente tem, alguém pode vir e levar. Então, nesse processo, eu sempre vou bater na tecla, gente, eu não só vou defender animais, eu vou defender um todo. Então, eu estou vendo até umas parcerias já com o Gil, com a Universidade de Natal, com o vereador, desculpa, com o veterinário amigo dele, para a gente sempre estar trazendo melhorias. E que como a população sabe que a gente é uma ponte para vocês, procurem a gente, procurem, se tem dúvidas, se precisa de algo no seu bairro, na sua comunidade, pode falar, Gil. E o bom, vereadora, você é técnico de veterinário, e aí a gente está vendo a possibilidade, a gente ia a Natal, ver a possibilidade de trazer os profissionais, e se não puder, ele ficar aqui atuante, mas que possa ver a possibilidade e abrir um acesso lá para você, fazer essa parceria, fazer um curso, que possa fazer uma adaptação para esse município e ganhar os animais e a população. É, e como até a Giovanna tem falado, que na época, Gil, também, que veio a castração, na época diziam, aconteceu que não castrou animais de rua, acabou castrando só animais que têm donos. Mas a gente tem que ver até essa delicadeza. Eu até falei com, através de um requerimento meu, de castração, que já foi até publicado, e eu conversei com a secretária Maíra, ela me deu em torno de dois a três meses para a gente começar essa ação através de um grupo de defensores que a gente tem aqui no município. Mas, fora isso, eu quero agradecer a todos. Queria também parabenizar, pelo dia de ontem, o servidor público, parabenizar a todos, desta casa, a Juninho, que está sempre aí, né, Juninho? Sempre atendendo a gente. A todos aqueles funcionários do nosso município que atendem. Eu, por dois anos e três meses, fui comissionada, eu dei o meu melhor, e, por muitas vezes, a gente passa por situações constrangedoras, mas a gente sempre está, assim, com a cabeça erguida para a gente seguir em frente. Então, agradeço a todos, internautas, agradeço ao Gilmar, agora eu sou terrível de nome, Alex e o Maggi, que estão aqui prestigiando a gente. E uma boa noite a todos. Uma palavra ao vereador Orlando. Boa noite, mais uma vez. Quero aqui, primeiro, em nome dos servidores desta casa, saudar todos os, parabenizar todos os servidores públicos do município de Nova Palmeira, ontem, pelo seu dia. Os servidores dão sua parcela de contribuição muito importante para o nosso município. que também quero, aqui, alguns vereadores já falaram a questão de saúde, onde essas últimas semanas tem sido muito procurado, quero fazer um apelo à Secretaria de Saúde, onde medicamentos, falta de medicamentos, medicamentos. Eu acho que, assim, quando vai-se fazer uma licitação, digamos, se gaste 100 mil reais, coloque 150 mil, porque sabemos que tem as urgências, né, e tem que resolver que saúde é tudo, né, saúde está em primeiro lugar no município, eu acho que primeiro tem que cuidar da saúde, depois vai resolvendo as outras questões, mas, assim, muitas reclamações na saúde de Nova Palmeira, onde um cidadão, a semana passada me procurou, ficou de alta lá de 10 horas da manhã, já estava de alta lá em Campina Grande, e já era 4 horas da tarde, e esse carro ainda não tinha que pegar, onde nosso município hoje tem 5 veículos novos, fora a van, que dá esse suporte que já economiza dois carros de ir para Campina e fica os outros carros aqui no município, e quando se procura, não tem, não tem, sempre negando o carro para a saúde, pessoas precisando de fazer uma perícia, isso é um caso de saúde, disseram que não podia dar o veículo para essa pessoa aí, uma pessoa carente, que eu acho que nem o Bolsa Família ele tem, é tão, muito carente, não deram o carro para essa pessoa aí, e assim, muitas reclamações, e nós que somos vereadores, eu creio que não seja só eu, eu acho que todos os vereadores é procurado, porque saúde é tudo, saúde é a base de tudo em nosso município, e também, como o vereador Gil falou, no último domingo, que domingo agora fez oito dias, o carro ficou preso, apreendido lá na Polícia Rodoviária Federal, onde os pacientes ficaram várias horas esperando por outro veículo para ir pegar, isso eu acho assim, que deveria ter um cuidado nesses veículos da saúde, porque o emplacamento de um veículo público é em torno de R$ 190,00, um custo que não paga IPVA, é um custo, sei que tem muitos veículos, mas também tem que ver, assim, porque o motorista também pode perder ponto, né, na sua habilitação, rodando em um veículo que não esteja legalizado, e quero deixar aqui o apelo ao senhor prefeito, que veja essas questões, dê assistência à população, dê assistência à saúde do nosso município, porque saúde é tudo, saúde é a base de tudo, o momento é só, meu muito obrigado. Convido o vereador Tião para fazer uso da palavra. Boa noite, ouvintes, senhor presidente, mais membros, vereadores e vereadoras, público aqui presente, meu amigo Alex, Gilmar, e os nossos internautas que nos acompanham nas redes sociais, nossa amiga França Ilma, nossa amiga Ativa, que está lá em Campina Grande, não perde uma sessão, né, nossa amiga Ana Maria, Erenides, Erenides, né, Erenildes, agora saiu, nossa amiga Guia Macedo, Fátima Macedo, Fátima Dantas, Leta, né, Carla, Graça Medeiros, Mazé, Enfim, todos que nos acompanham através das redes sociais nos dão o prazer de estar nos acompanhando até para saber, aqueles que estão, não estão aqui presentes, mas para saber qual a importância e o papel de cada vereador aqui nessa casa, para que quando for o ano que vem, possa escolher, escolher com qualidade, né. Dizem que em relação à saúde, nosso amigo e companheiro Gil, de certa forma, foi acusado de uma questão de picuinha política e eu não acho que seja picuinha pessoal, que é que seja uma questão pessoal. Porque não é exclusividade de Gil ter um tratamento hostil por parte da Secretaria de Saúde. Teve uma pessoa carente aqui no município que esteve aqui depois de ir várias vezes fazer peregrinação na Secretaria de Saúde e nos procurou porque já não aguentava mais e ao invés dessa pessoa ter o respeito com essa paciente, ao contrário, parou no meio de uma via pública, num lugar público, na frente de todo mundo, tomou satisfação a Secretaria inclusive chamando e você foi procurar aquele nojento, olhe bem como se trata os representantes aqui da Câmara, uma Secretaria de Saúde se referindo em via pública com esses termos. Então, não é questão pessoal, mas é questão de respeito com as instituições, tanto da gente com a Prefeitura como da Prefeitura com os representantes do Legislativo. Até porque tanto o Prefeito foi vereador aqui por quatro mandatos, como a Secretaria de Saúde e a Primeira-Dama também é vereadora do nosso município. Então, como é que não se respeita a instituição da qual faz parte? Então, é bom que quando as pessoas cobrem respeito o Legislativo, eu acho que está está bom? Que também faça de lá para cá também. Porque quando a gente pede alguma coisa e cobra alguma coisa, eu não fui nenhuma vez lá cobrar para uma filha minha, para uma esposa minha, para ninguém mais, para a população a gente tem o dever de representá-los. essa semana eu conversava com o prefeito de Pedra Lavrada, aonde os palmeirenses, muitos ligados à gestão, critica muito, mas, vez por outra, está atendendo os pacientes de saúde do município de Nova Palmeira, lá na unidade de Pedra Lavrada. Pessoa que já fez procedimento cirúrgico daqui do município, inclusive, em Pedra Lavrada. Então, é bom a pessoa não jogar pedra naqueles que estão se vindo, pois não, vereador. É, vereador, eu falei com ele também e ele disse que, infelizmente, infelizmente, ia até cortar porque estava deixando de atender muita gente do município dele para atender até semana e atender mais de 30 pessoas do município daqui. Entendeu? A gente tem que tomar as providências, não? Pois é, então, o Jarbas, o recurso da saúde lá também não é tão diferente, até porque a unidade básica, o hospital lá consuma muito mais recurso, né? Então, ele não só está no dever dele, como está zelando para preservar o recurso para os moradores do município de pedra lavrada. Então, dizer aqui que essa semana também fomos surpreendidos com a nota aqui do Investigo em Nova Palmeira falando da questão dos transportes do nosso município, né? Dizendo da questão que Orlando falou aqui do carro que foi apreendido na Polícia Rodoviária Federal, onde os pacientes que já vão fragilizados atrás de tratamento de saúde, por conta do emplacamento, as pessoas passando dificuldades nas vias públicas do nosso estado, né? Então, é importante que o município não só receba o carro, que foi a maioria foi ações de doações, de emendas, que ele zele o mais possível e que também cumpra com a legalidade de estar emplacando no aumento. Inclusive, o carro da Câmara aqui, além de ter o emplacamento, desde a minha gestão, adotamos no carro novo que compramos, adotamos também manter, e Zé de Souza tem mantido também, o seguro do carro. Porque é um seguro barato, mas está assegurando tanto o transporte como as pessoas que vão dentro daquele transporte. Então, é importante que o município dê importância a realmente coisa importante. Dizer também que na mesma matéria, matéria do Investiga Nova Palmeira, foi citado um acidente que pouca gente ficou sabendo na população com a envolvendo a caminhonete do gabinete, né? Dizem, e eu não tenho conhecimento porque a gente só deve dizer quando tiver os empenhos aqui, que foi gastado aproximadamente cinco mil reais nesse carro do gabinete, não se sabe quem conduzia esse carro, não sabia, não se sabe também a finalidade dessa viagem, desse deslogamento, e que a gente fica triste porque vê uma patroa aqui há mais de três meses encostada, esperando três meses, né? As três máquinas, Orlando me corrija aqui, que há mais de três meses essas máquinas estão encostadas, a patroa, por exemplo, as peças, segundo informações, custam em torno de sete mil reais, né? E há mais de três meses essa patroa espera por essas peças para ser colocada em funcionamento. Enquanto isso, eu acho que o carro do gabinete foi em questão de 15 dias resolver o problema, né? Então a gente vê as prioridades, as distorções nas prioridades da gestão do município. Também problemas com os ônibus escolares, porta amarrada com liga, problema com Kombi. E eu vou dizer aqui, às vezes a pessoa está falando do responsável pelo setor do transporte. Não. Digo com todas as letras, se não fosse massinho tomando conta lá do setor do transporte, à frente do setor do transporte, tenho certeza que muitos carros dessa frota já não andavam mais nesse município. Porque tem feito a partir dele, infelizmente, até mais do que a partir dele. Mas infelizmente precisa do apoio de recursos para poder fazer mais e até mais de funcionário dentro da oficina. Porque senão ninguém faz milagre sem ter as condições mínimas necessárias. Por fim, falar aqui um pouco da questão, também a questão do Prisma, do Prisma vermelho, que na matéria bota como carro fantasma porque ninguém viu esse carro prestar serviço a ninguém aqui dentro desse município. Não tem conhecimento, esse carro está alocado por R$ 1.500 e que ninguém sabe qual o serviço que esse carro presta aos cidadãos de Nova Palmeira. Por fim, falar aqui que esqueci de falar na hora do tema das matérias da questão da interdição na rua do conjunto habitacional Raimundo Barreto. E aqui a gente está dando um prazo de 30 dias à gestão para que resolva o problema. Porque eu não vou botar quem interditou a rua, não. Quem é responsável pela fiscalização é que tem que responder. Como é que o cidadão chega, fecha uma rua no município, quer dizer que eu posso pegar, construir uma casa aqui no meio da rua Palmisa Rosa e fica por isso mesmo. Está sendo uma rotina no município de Nova Palmeira. Já aqui no Bento Coelho uma pessoa ganhou uma casa habitacional, já tomou mais dois terrenos e construiu e a gestão não fez absolutamente nada. Terrenos esses invadidos que serviriam mais para duas famílias construir uma casa até porque é num terreno muito plano, muito bom, num local muito bom. Então nada a gestão não tomou providências nenhuma. E por último, o cidadão se achou no direito de interditar uma rua do conjunto habitacional Raimundo Barreto. Ou seja, a última rua do conjunto quem entrar de frente tem que sair de ré porque não tem como fazer o balão e sair na outra rua. Isso é inaceitável. então a partir de agora qualquer problema nessa área vou levar o conhecimento vou dar o prazo se não resolver vou ao Ministério Público porque alguém tem que responder por esses desmantos nesse município. Então agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês e boa noite a todos. Convido o vereador Juscelino para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero aqui parabenizar todos os funcionários públicos ativos e inativos do nosso município ontem foi o dia dos funcionários públicos que era aqui hoje como funcionário público quero parabenizar todos os colegas dizer que é uma satisfação fazer parte de uma classe que dedica seu tempo ao nosso município que seja na limpeza pública que seja se vindo na área da saúde na educação quer dizer no geral quero aqui parabenizar deixar o voto de satisfação de honrar com o nosso trabalho fico triste em saber que tem vários funcionários sendo perseguidos por a gestão gestão essa que toma satisfação uma pessoa que cobra o seu medicamento vem procura um vereador e por que procura um vereador é cobrada pela gestão por alguns secretários até no meio da rua a gente fica triste porque quando quando dizemos que estamos no país que temos direito de escolha muitas gestões não faz por merecer né cobra nós prestadores de serviço prestamos o serviço as pessoas eu como operador destalinizador todos os dias servindo as pessoas dando o melhor de mim às vezes professores que se dedica diariamente a uma sala de aula e às vezes não pode se expressar de forma até de forma certa quando se expressa de forma correta vão tomar satisfação a gente fica triste espero que a gestão mude seu jeito de administrar o nosso município porque quem ganha é os munícipes e a gestão também quando trata bem quando realmente é ver que esses funcionários que esse servidor público está fazendo a coisa certa é merece até não não muitos 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 não valoriza os verdadeiros profissionais isso aí deixa é uma é só uma uma palavra do vereador excelente para eles mudarem o serviço de administrar porque se mudarem as coisas funcionam quando falamos da área da saúde que nem vários vereadores falaram falamos dos carros dos carros da saúde falamos das pessoas que necessitam falamos do hospital da UBS que hoje eu estive lá com algumas pessoas e olhando para aquelas paredes caindo os pedaços onde já teve aqui vários pedidos na câmara municipal ainda fico satisfeito porque tem muitas pessoas ali na UBS que tem um tratamento excepcional né essa semana mesmo sábado precisei me deslocar com o problema de saúde me prestei de deslocar até Picuí quero aqui parabenizar o motorista Ciede onde quero saudar a pessoa dele saudar todos os motoristas tem uma assistência maravilhosa mas fiquei triste também sabendo quando um motorista chegou antes e disse eu acho que a gente tem que levar você para Campina eu disse tudo bem mas o carro branco está desemplacado e o vermelho o vermelho também está desemplacado eu disse não deixa vamos para Picuí mesmo que nem o novo vereador Orlando falou 190 reais ou 200 reais o emplacamento de um carro não é muito não é muito eu tenho certeza são 5 carros na saúde mil reais por ano por emplacamento eu não queria estar pagando em dia e deixando meu carro preso na federal não eu vejo com desrespeito muito grande com as pessoas do nosso município principalmente na área da saúde quando eu peço de um carro para se deslocar desse município para Campina João Pessoa não vamos nos carros pequenos não que estão todos desemplacados vamos botar na van eu acho que é um de respeito grande muito grande não não adianta a gente chegar aqui pessoas ficarem com raiva porque a gente está falando a gente não está pedindo nada para a gente não a gente está pedindo para a saúde para as pessoas do nosso município quando o vereador Gil fala eu acho do mesmo jeito que o vereador Gil é cobrado o vereador Marcelino é cobrado o vereador Manuel de Jesus é cobrado o vereador Gilvan é cobrado que nem eles dizem que cobra a gestão também mas só aparece quem cobra é os vereadores da oposição é perseguição política eu acho que aqui a gente todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais vê que ninguém está cobrando nada para nós vereadores mas sim para a população eu acho que quando a gente faz uma saúde boa no município pode não fazer nada mas fez uma saúde botando saúde em primeiro lugar a gestão sai por cima e quem ganha é a população sobre os exames que a gente consegue alguns exames caros chegou essa semana uma pessoa veio me procurar e disse Marcelino eu cheguei lá na secretaria e disseram que com você não saia não saia esses exames não deixasse lá era melhor esperar cinco meses de que ficar que os vereadores estão trocando os votos para os exames eu acho assim uma coisa sem lógica porque quando a gente está arrumando dez exames dez ressonância magnética está arrumando está ajudando a gestão o que a gente quer é só apenas o transporte agora o transporte emplacado porque vai que vai para uma pessoa e fica preso lá mais um pedido que eu estou fazendo emplaca os carros e eu acho que toda semana o vereador Gil arruma um exame o vereador Salino arruma outro o vereador arruma outro quer dizer a gente só está somando e melhorando a saúde do nosso município agora querer passar para as pessoas a gente vai saber onde é que eles estão segundo não foi foi pessoas que me falaram essa semana vamos ver onde é que eles estão arrumando isso aí para a gente ver se dar uma baixa nisso entendeu vereador Doutião o interessante vereador é que ao invés de ficar feliz porque a gente está somando os esforços para conseguir mais né ao contrário eles ficam procurando você quer ver uma dor de cabeça ele esteja no regional e veja algum de nós lá dentro do regional é uma preocupação grande o que é que ele está fazendo que é não sei o que e a gente fica triste com isso porque se os vereadores fazem a sua parte a gestão faz parte dela com certeza é mais atendimento que chega aos cidadãos e cidadãs do nosso município aí na saúde eu estive essa semana no regional queria aqui fazer um apelo também a gente vai correr atrás para que seja arrumado um necessista para aquela para aquele para aquela o regional porque está chegando gente lá então se chegar a gente para fazer uma cirurgia de urgência não tem como porque não tem e as pessoas que estão à frente os deputados que estão à frente do regional e os outros que estão chegando queria que desse uma focinha e arrumasse não poderia ficar um hospital daquele não tendo necessista é muito difícil essa semana minha irmã que é vereadora lá em Picuí até discutiu lá dentro foi cobrar e a recepcionista não gostou e não que olha nós temos que se preocupar com a saúde não só de Nova Palmeira mas sim com a saúde no sítio vizinho e principalmente do regional que a gente pagando dando a conta para ter do nosso município lá também nós temos que cobrar agora falando de coisas boas quero dizer que nesse outro final de semana não quarta-feira passada eu vereador Tião estivemos entregando um padrão padrão ex completo que foi a equipe campeão do campeonato municipal de futsal em 2018 onde a premiação era um padrão e infelizmente a gestão não deu esse padrão e a gente eu cobrei aqui na cama muita gente se falaram que ajudava a gente e nós graças a Deus conseguimos entregamos quarta-feira hoje pode dizer que o o prêmio que foi dado prometido em 2018 está sendo cumprido mas não pela gestão por nós vereadores né vereador Tião e assim quero parabenizar a equipe do Flamengo né que agora está com material completo como também as pessoas que nos ajudaram eu não vou citar nome aqui mas quero agradecer bastante outra coisa quero também só para terminar presidente tivemos a visita essa semana do deputado estadual Genival Matias onde veio junto nos ajudar trazer benefícios para Nova Palmeira vamos unir forças com ele hoje que ele está que ele é do governo João Azevedo eu tenho certeza que agora nós vamos conseguir mais algumas coisas para ajudar a administração ajudar o povo de Nova Palmeira muito obrigado a todos convido a vereadora Elana para fazer uso da palavra boa noite alguns internautas a gente não tem ninguém aqui mas assim os internautas estão variando de 70 a 80 pessoas vou citar aqui alguns nomes não tem como falar todos mas Guia Macedo no Poço de Pedra Ida lá em Nova Floresta Wilson Magu e Vânia Pierre lá em Guarabira Balduino lá em Campina Grande Vilani Luciana lá no Poço de Pedra Paula Adriana Mazé Branca Santos lá no Tamanduá Rani Ranieri lá nas Passagens Mazé Galega Erenildo Zinaldo lá em Pedra Lavrada essas são algumas pessoas que estão nos assistindo primeiramente aqui eu quero parabenizar todos os servidores públicos do nosso município que foi no dia no último dia 28 existe a lei municipal também foi uma lei que foi eu que fiz o projeto da lei foi sancionada pelo prefeito eu encontrei a lei até que esses dias Raul queria saber se tinha mas aí eu lembrei que eu tinha feito e a gente procurou e eu encontrei hoje a lei que é a lei 221 de 2014 onde a gente tinha nível estadual mas cada município tinha que fazer sua lei e no nosso município existe a lei quero também assim para parabenizar a gente teve há 15 dias atrás a palestra do Outubro Rosa que foi de extrema importância e assim vou falar aqui um pouco eu dizer assim saúde é vida saúde é a pasta mais difícil do município mas é a mais importante vou dizer por experiência própria eu fui secretária quase 4 anos no governo de Petronilo até que algumas pessoas dizem assim ah mas Petronilo hoje em dia está lascado está não Petronilo salvou muitas vidas quando era prefeito saúde é fundamental não é uma pasta fácil eu não sou hipócrita de dizer dizer que tem muito dinheiro não tem não tem é difícil mas dentro de um município dentro de uma gestão a saúde tem que ser a principal pasta saúde é independente de quem votou não importa não importa se Gilvan votou se eu votei se Lorena votou se Gil votou para a saúde não existe isso até porque quando qualquer pessoa vai procurar saúde é porque está necessitado então assim dizer que hoje de manhã eu me preocupei que Gil disse que eu sabia que a licitação de Piqui tinha se esgotado os valores e Gil disse a mim que não ia ter mais remédio esse ano aí realmente eu fiquei preocupada aí eu liguei para a Naelma e Naelma disse assim não Lana a gente já está já está realmente a licitação de Piqui se encerrou foi feito erroneamente isso que Orlando disse eu disse na outra há algum mês atrás se eu gasto 100 mil de remédio eu tenho que fazer uma licitação um exemplo fictício de 150 mil até porque a licitação a mais não vai dar problema nenhum dá quando se faz a menos então infelizmente quem preparou essa licitação não sei mas fez errado porque a demanda já tinha sim uma média dos tantos outros governos como dos dois últimos anos devia ter feito um levantamento bom eu ano passado eu gastei 150 mil eu tenho que aumentar 180 até porque aparece coisas realmente que não está na licitação um exemplo esse suplemento que Gil deu esse realmente ninguém faz licitação para ele mas são imprevistos que acontecem na saúde então assim tem que se eu procurei na Elma e na Elma disse não Landa isso não a gente vai providenciar eu disse na Elma olha a população não pode ser penalizada e hoje à tarde eu fui na secretaria na realidade eu ia para o cemitério aí a secretaria estava aberta eu entrei lá e pedi para falar com a secretária ela me atendeu e eu perguntei a ela dos medicamentos que história era essa que não ia ter remédio e vou dizer a você eu disse olha a população não tem nada a ver com problema de licitação segundo ela me disse a segunda empresa que ganhou pediu dispensa foi o que ela me passou e que a outra já estava resolvendo eu disse pois é porque independente de licitação ou não aí a prefeitura vai ter que arcar com as consequências se não tiver licitação tem que comprar porque a população não pode ser prejudicada até porque a gente sabe que quem toma remédio controlado que é um tratamento esse remédio tem que estar todo mês lá na farmácia para dispensar então assim quero dizer que quem for fazer a licitação esse ano eu não sei quem faz parte da licitação da comissão mas que reveja faça porque a população não pode ser prejudicada e dizer outra coisa assim eu vou dizer a você eu queria ter sido secretária e ter os vereadores na minha época que arrumassem esse exame para mim porque a demanda é grande e eu acho assim quando se arruma quando se arruma um exame se conseguiu 10 tomografia já vai diminuir da demanda do município então assim eu sinceramente a gente sabe que infelizmente as questões políticas falam mais alto mas assim eu acredito que na hora que se arruma 10 exames tomografia ressonância você já está diminuindo deusada a minha PPI porque ninguém pensa que é muito não eu fui secretária no meu tempo era 3 ressonâncias por ano aí vocês imaginam que você vai para o neurologista você manda 15 pacientes tem dia de vinda é ressonância eu sei porque eu fui secretária quando eu era secretária eu tinha uma pessoa que conseguia muito exame para mim era em Picuí assim independente que a gente nem apoiava o deputado mas assim a gente tinha algumas pessoas lá que nos ajudavam bastante marcando exame por fora e eu era extremamente grata a elas as meninas que conseguiam então assim eu não sei hoje como está a PPI do município eu não acompanho assim eu não tenho mais esse acesso mas a PPI é pouco então assim na hora que o menino conseguir uma ressonância uma tomografia que são exames altos de alta complexidade eu eu mesmo vou falar com a secretária e dizer a ela que não dificulta porque é bom para o município na hora que Gil, Orlando ou Tião eu não tenho esse acesso na realidade eu não vou dizer que eu tenho de arrumar mas se arrumar eu queria ter acesso para conseguir para as pessoas é importante e dependente de voto pode falar mas justamente vereadora quando a gente se esforça é para justamente recentemente morreu a nossa amiga o Cocó com um problema de ginecológico e choveu no mês seguinte choveu de marcação para esse aí para esse tipo de exame transvaginal ultrassom coposcopia pois é então várias pessoas que ficaram durante toda noite no outro dia estavam revoltadas porque nem todas conseguiram marcar o exame e a gente no esforço porque nós como representante temos que ser sensível a questão da saúde das pessoas tentamos conseguir alguns exames e por parte da gestão teria sempre fica colocando a dificuldade em conseguir os carros já imagina já imaginou então a gente pede que a secretaria que a secretária tenha sensibilidade que saúde não se faz com o corpo partidário se faz pelas pessoas que precisam independente de quem seja pode falar Manel é também acrescentando aqui um pouquinho como você falou que não teve esse não tinha você sabe não teve essa oportunidade e eu quero dizer assim que bom que nós tivesse cada um de nós tivesse pelo menos de arrumar uma por mês cada um de nós eu queria na verdade seria nove nove pacientes que ia resolver o problema deles no meu tempo eu disse que eu não sei agora no tempo que eu era secretária já faz sete anos mas era três eu tinha uma dificuldade enorme eu vou dizer a vocês eu marcava muito exame em Piqui Cicinha sabe não vou citar o nome até para não mas a gente tem uma pessoa em Piqui que era extremamente maravilhosa para a gente assim eu devo muito a ela e o município de Nova Palmeira também Gil você tinha pedido a palavra porque eu nunca não então tá não era só para mim não perder o raciocínio que às vezes quando a gente para perde né então dizer assim que vou só dizer assim gente saúde é vida saúde é independente de voto não importa se a camisa é vermelha laranja verde amarela azul saúde é vida saúde é o principal é a principal pasta de um município porque assim eu posso negar uma pipa d'água a Gilvan hoje eu posso negar um carro para a Gilvan em uma viagem mas na hora que eu nego um exame ou uma consulta você não esquece a família não esquece agora vou dizer também quando você faz quando você faz não esquece porque eu vou dizer a vocês vou dizer por experiência própria eu quando eu fui candidata vereadora eu andava no sítio e a gente entrava e assim as pessoas diziam coisa Lana eu não esqueço nunca quando você marcou aquele exame para mim eu nem lembrava mas a pessoa não esquece então saúde é vida saúde é a principal pasta saúde a gente faz independente de quem for olha eu quem que pode qualquer pessoa me procurar eu não tenho acesso a marcar exames como os meninos tem mas eu tenho amizade às vezes de conseguir uma consulta de conseguir e sempre digo quem quiser pode me procurar independente de quem votou em A ou B eu estou aqui tenho certeza que todos estamos aqui para ajudar para servir o próximo e quem nos escolheu foi porque acreditou na gente então a gente está aqui para isso quem precisar acessa a exame eu não vou dizer que eu tenho que eu não tenho mas consulta através de amizade eu tenho então quem precisar independente de que votou em mim ou não pode procurar porque eu estarei sempre à disposição quando não estou na câmara estou em casa boa noite convido o impereador Gil para usar essa presidência para que eu possa fazer uso da palavra mais uma vez boa noite a todos colegas vereadores quero não vou nominar o nome das pessoas que estão nos seguindo através das redes sociais mas aproximadamente 80 pessoas é falar também da ausência das pessoas hoje aqui na câmara mas é o número de pessoas é correspondem exatamente ao acompanhamento das sessões dessa casa legislativa aproximadamente como eu já falei em torno de 80 pessoas que estão nos seguindo através das redes sociais e na tolerância de ouvir a palavra de cada parlamentar aqui nesta casa eu escutei todos os parlamentares todos os vereadores e com relação ao que se foi dito cobrança cobrando do poder executivo realmente eu acho que é o papel nosso nós fomos eleitos porque o povo sabe o povo é inteligente sabe muito bem perfeitamente que vereador não é para executar para fazer para não ser no legislativo na câmara de vereadores sim poderá fazer esse papel de executar executar mas assim são as atribuições do poder executivo Gilvan e assim eu entendo bem a forma de cada um se expressar aqui a gente até que se respeita a forma ninguém é igual cada um tem seu pensamento suas ideologias e assim eu entro em defesa de qualquer um que fala de uma forma talvez até que não agrade né aí é quando eu entro em defesa ao colega vereador Gil quando ele ele se expressa de uma forma talvez assim porque ele quer que resolva ele acha independente de ser vereador de situação ou de oposição na situação dele de todos aqui desta casa que é o papel não só dos vereadores de oposição também como de situação eu acredito às vezes eu digo até mais de situação porque está mais próximo tem um acesso melhor fica até mais fácil de ver e chegar com os problemas e até mesmo ser resolvido mas eu acho o seguinte o papel do poder executivo eu como já fui executivo sei exatamente que quando se chega os problemas que chega de qualquer parlamentar é porque eles são que recebe a primeira pancada quando a pessoa não é atendido pelas demandas que acontecem aparece geralmente as pessoas se encontram com o seu vereador que votou e que muitas vezes nem é vereador por ter votado vereador daquela pessoa mas procura uma forma de chegar perto do poder executivo para que seja resolvido os problemas que são que é da população eu acho isso de muita importância até porque o seguinte nós estamos aqui fazendo o trabalho porque as pessoas nos conduziram até aqui mas essas mesmas pessoas estão nos vendo acompanhando sabendo do nosso trabalho e se formos merecedores ou outros que vão aparecer no próximo ano como candidatos serão escolhidos pelas pessoas para representá-los com a palavra pode vereador Gilman na verdade o que eu falo eu nunca falo contra o vereador A ou B não porque na verdade a gente tem o poder de fiscalizar também tem o poder de cobrar não tem o poder de executar né mas a gente fala de um modo de eu tenho vou interar quatro mandatos não sei se vou para frente não sei se fico por aí mas é a forma de se trabalhar a gente tem uma ponte entre os problemas e entre a solução né se tiver como ter né é esse patrão é verdade mas aí eu quando eu também entendo que tem que existir a sensibilidade do poder executivo que é quem está para resolver para fazer que a gente não pode muitas vezes poderá entender não mas porque esse tipo de cobrança mas não é porque o povo cobra e aí é para isso que existe agora esse relacionamento entre executivo e legislativo é importante e que também a sensibilidade de reconhecer a forma de se cobrar porque aí é quando as pessoas de uma forma mais sensível vai agradecer independente de quem quer que seja nós estamos aqui nós somos julgados pelas pessoas e é por isso que nós sempre passamos por esse julgamento de quatro em quatro anos mas eu quero aproveitar também esse momento e parabenizar todos os servidores do município de Nova Palmeira enfim todos aqueles em geral os servidores os aposentados pelo dia dos servidores ontem hoje nós estamos realizando a sessão porque quando é feriado a sessão é no dia seguinte e eu aproveito eu parabenizo todos os servidores da Secretaria de Educação Saúde Infraestrutura Finanças Agricultura e todos aqueles a partir da limpeza pública eu quero parabenizar pelo dia dos servidores que foi ontem 28 falando também de conseguir conquistar benefícios para o município hoje nós temos Juscelino falou sobre a vinda de um representante estadual a Nova Palmeira e é de grande importância talvez pessoas queiram entender por que o porquê quando a gente tem hoje nós temos dois representantes a nível de governo o deputado e a deputada Cida Ramos que carregam recursos benefícios para Nova Palmeira mais um deputado também da linha governista do governador João Azevedo o deputado João Genival Matias se dispõe também a trabalhar fazer um pouco por Nova Palmeira é um deputado da região do município aqui de Juazeirinho está na região Soledade Pedra Lavrada São José Ciridó e achou por bem se estender até Nova Palmeira ótimo muito bom que traga mais benefícios e aí nós teremos uma uma soma de mais um deputado da rede da linha do governador para trazer os benefícios para nosso município que seja bem-vindo benefícios para Nova Palmeira o importante é que venha e que venha atender a nossa população falar ainda sobre as nossas sessões até o final do período ordinário nós estamos nessa sessão de hoje hoje 29 amanhã nós iremos ter uma sessão ordinária essa sessão em que ou seja amanhã a sessão extraordinária não é isso já está marcado para as 19 horas é bom que a população tome conhecimento dessa sessão com a presença do poder executivo e é um momento importante eu sempre digo que a importância do poder executivo mostrar mostrar o trabalho as dúvidas o que para o que foi convocado para essa sessão é de grande importância porque deixa claro para que a população tome conhecimento para a vinda do poder executivo e que tantas vezes venha o poder executivo aqui a casa está aberta para o executivo com base no requerimento 039 votado por esta casa na sessão passada agradecer desde mais a todos e convidá-lo para convidar para a sessão de amanhã para assistir quem não estiver presente acompanhar através das redes sociais e dizer que nós temos mais as outras sessões nós teremos a sessão a próxima sessão ordinária dia 11 de novembro onde nós teremos uma palestra sobre o novembro azul desde já também convido os homens poderá também comparecer as mulheres com certeza as mulheres vão ter que trazer seus esposos para essa palestra é de grande importância para falar sobre o novembro azul já está confirmado o palestrante será o mesmo que veio para a palestra do outubro rosa doutor eriegle e aí nós teremos também mais outra sessão dia 25 que é onde vai ser votado o orçamento para o exercício de 2020 certo diga vereador hoje também presidente vereador José de Souza lembrando que o palestrante que vai palestrar é doutor eriegle e talvez a equipe né da UBS né doutor Rodrigo juntamente com a equipe Yasmin que é enfermeira e uma técnica enfermagem vai fazer parte também dessa mesa nessa discussão do novembro azul esta casa irá oficializar a secretária de saúde e toda a equipe da da rede de saúde para que se assim achar por bem se fazer presente é importante que esteja presente quero também é dizer da da última sessão ordinária que será no dia 12 de dezembro é será feita a a última sessão ordinária às 19 horas e será o momento em que com certeza nós já estaremos já teremos concluído as obras de reforma interna dessa casa que passou por reforma e também a ampliação com a construção do anexo do anexo que vai ser está denominado já de de Sebastião Antônio de Oliveira Tião Barreto que passou por esta casa como presidente vereador e aí nós estaremos fazendo entrega nesta última sessão ordinária dia 12 dia 9 de dezembro é para que os demais os colegas e as demais pessoas que se quiserem fazer presente é tomará conhecimento do anexo que nós está sendo que esta casa está sendo está construindo durante o exercício de 2019 muito obrigado e um abraço a todos eu gostaria de pedir a tolerância dos senhores vereadores que o vereador Gil pediu uma para que possa como ele foi citado tem apenas até 3 minutos vereador Gil de forma democrática você poderá fazer seus posso presidente bom nosso amigo Juvan vereador falou que eu tenho algum problema pessoal com a ex-vereadora e secretária Maíra tem nenhum problema com ela não Juvan o problema é que eu cobro o bem-estar da população agora eu fico triste do vereador dizer isso que eu tenho um problema com a secretária de saúde contando que ele aqui nessa casa votou contra a questão das 30 horas das técnicas de enfermagem juntamente com ela era nove vereador foi votado os sete vereador ficou só ela e ele que foi contra a população das 30 horas das técnicas de enfermagem a respeito da nobre vereadora Letizânia Lana a questão do medicamento Lana não foi eu que disse foi a população que até o vereador Tião sabe disso não é vereador Tião que eles disseram o próprio usuário e a questão do suplemento você foi secretário você sabe que você dava um jeito e dava aí você vai conversar com a secretária para falar sobre isso eu acho assim vereadora que eu peço até desculpa que assim eu até pedi minha fala a você e você nem me deu mas aí tudo bem não eu disse que eu ia dar agora eu quero a minha palavra não eu estou falando e aí eu digo você acha estranho esse discurso seu coisa que você sabe desde a outra vez que aconteceu e fica assim uma coisa solta que assim quando eu cobro aqui eu cobro o bem do povo como você sabe vereadora que teve a questão de uma pessoa que tomou medicamento controlado e foi pedir a ela que era três cachos só deu uma e com dois meses deu depois minha gente muito obrigado Zé Souza até mais presidenta agora eu quero a réplica eu citou meu nome né concedo olha eu quero conceder um minuto a vereadora Elana até porque como eu disse a gente está para falar de forma democrática né e assim eu acho importante o pronunciamento de cada um isso aqui é a casa é nossa a casa é do povo é licença Gilvan só se eu terminar aqui você tem direito a sua réplica eu acho que o vereador Gil não entendeu minhas palavras o que Gil só preste atenção no que eu estou falando eu acho que você não entendeu minhas palavras o que eu disse da listação que você quem tinha me dito eu não tinha conhecimento e eu fui me informar o que eu disse da suplementação você não entendeu o que eu falei da suplementação foi que não é uma coisa que se coloca na listação então se vem por isso que se coloca a mais se gasta 100 mil foi isso eu acho que os vereadores entenderam só você que não entendeu que se coloca 150 mil a mais para quando aparecer esses extras esses extras comprar você não entendeu minhas palavras em nenhum momento eu disse que a secretária estava certa e não em comprar você entendeu totalmente errada minhas palavras e distorceu aí mas eu acredito que todos os colegas entenderam o que eu disse eu acho que se perguntar a todos vão entender que eu disse isso que são coisas extras que aparecem na saúde não é só suplementação às vezes aparece medicação que a gente não tem mas a gente tem a obrigação de comprar foi isso que eu disse você entendeu errado vereador Gil na verdade nada pessoal contra você só que por exemplo você pega o microfone aí se você falar 80 palavras 90 vai ser sobre a secretária da saúde então eu levo o meu direito de julgar como pessoa como cidadão que é uma coisa pessoal e essa questão de votar quem eu Gilvando eu assumo meus atos para você ficar dizendo acordando eu sou responsável eu vi pelo lado da gestão que não tem condições de ter esse aumento que você fica botando botando então você eu todos os vereadores aqui nós não podemos ordenar despesas certo agora vocês vão pedir outra réplica então vamos até amanhã agradecendo a Deus por mais um momento de estarmos aqui quero dar por encerrada a presente sessão muito obrigado a todos que Deus abençoe amém amém Obrigado.